Só para avisar que o Atlético acabou de anunciar oficialmente o Bernard Volta, acertou a contratação do meio campista até dezembro de 2027, lembrando que ele foi ídolo, campeão da Libertadores de 2013, bicampeão mineiro em 2012 e 2013, e vai chegar no meio do ano depois de finalizar o vínculo com o clube atual dele. E aí, o que vocês acharam do Bernard Volta? Achei o último ato do Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano não é oficial, mas ele aceitou o convite da CBF, ele vai se despedir, o Atlético na semana passada já tinha, na semana retrasada já, o Edinaldo Rodrigues, assim como o Edinaldo Rodrigues telefonou para o Júlio Casares para avisar que ia contratar o Donival Júnior, o Edinaldo Rodrigues telefonou para o Sérgio Coelho, presidente do Atlético, para dizer, olha, eu vou conversar com o Rodrigo Caetano para contratá-lo. O Rodrigo Caetano faz o seu último ato como dirigente do Atlético Mineiro e faz uma grande contratação, a contratação que a torcida queria. E num dia posterior, a derrota sofrida, extremamente sofrida para o Cruzeiro no sábado passado. O Atlético jogou duas vezes contra o Cruzeiro na Arena MRV, perdeu as duas e não fez nenhum gol. E dois dias depois, vamos mudar de assunto? Vamos. O Bernardo está contratado. Ele vem para jogar nas três funções atrás do Hulk. Ele pode ser o ponta-direita, ele pode ser o ponto-esquerdo, ele pode ser o meia-central junto com o Paulinho, porque está jogando assim por dentro no Panathinaikos. É um jogador que tem identidade com o Atlético e a torcida vai ficar extremamente feliz com a notícia. Hoje vai mudar o assunto da derrota. E fez gol no fim de semana pelo Panathinaikos, né? Ele fez gol no fim de semana. E é um jogador que o Felipão gosta muito, né? Acho até ruim que muita gente fala assim, ah, ficou marcado 2014, aquela coisa da alegria nas pernas. Mas, de fato, o Bernardo tem uma história gigantesca dentro do Atlético. É um jogador que tem desempenho, é um jogador que foi, é verdade, para um mercado um pouco mais distante, sem vitrine, mas, para o futebol brasileiro, o desempenho, principalmente no Atlético, onde ele tem identificação, é uma bela sacada. Acho que o Atlético foi muito assertivo, foi muito bem na contratação do Bernardo. O Bernardo jogou na Inglaterra, né? Eu vou ver se... Eu vou ver se... Antes. Antes da Véreza. E a CBF deve anunciar o Rodrigo Caetano como novo diretor de seleção quando? Essa semana. O final de semana em Belo Horizonte foi de conversas. Estava na cara, né? Porque, assim, o Dorival Júnior é muito próximo do Rodrigo Caetano. As conversas já tinham acontecido por telefone. Já tinha tido a conversa por telefone do Edinaldo Rodrigues com o Sérgio Coelho, presidente do Atlético. O Rodrigo Caetano já tinha deixado claro que ele tem o sonho de trabalhar para a seleção brasileira, de estar em uma Copa do Mundo. E só não é oficial. Porque o Atlético já foi comunicado da decisão. Agora vai caber a CBF, provavelmente, nesta semana, fazer o anúncio e vai ser a nova velha dupla. O Rodrigo Caetano trabalhou com o Dorival Júnior no Vasco, no Fluminense e no Flamengo. Boa. Agora, voltando ao assunto de São Paulo, teve um post que eu achei, assim, farcos, né, do São Paulo. Postou uma foto da chuteira limpinha do lado da taça, falando, gramado bom, chuteiras limpas, tricolor campeão. E aí, tem mais uma pergunta para você sobre esse assunto, para você, do Thiago Yasser. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, bom. Sim. Você concorda que o Carpini, ele ter anulado o Veiga foi fundamental para o Palmeiras não ser tão efetivo no tempo regulamentar? Eu acho que sim. Foi missão do Pablo Maia. É uma partida discreta, mas uma partida muito boa do Pablo Maia. Porque a marcação era... Não é uma marcação individual de você perseguir o campo inteiro, mas no contraste do jogo, o marcador do Veiga era o Pablo Maia. Assim como no jogo da Copa do Brasil do ano passado, foi o Alisson, não foi o Gabriel Neves. O Pablo Maia não jogou aquele jogo. E o Alisson veio fazer o serviço sujo de marcar o Rafael Veiga. Dessa vez, o Pablo Maia fez muito bem o trabalho. O Veiga não conseguiu jogar. A grande chance do Veiga foi a cabeçada no primeiro tempo. O Rony faz o cruzamento, o Veiga se infiltra e dizia de cabeça, quase sai o gol. Mas fora isso, o Veiga não conseguiu participar do jogo com a ferocidade que ele tinha mostrado nos quatro primeiros compromissos do Palmeiras no ano. Agora sobre a torcida dividida... Desculpa, fala, André. Não, eu fico com a sensação e aí é aquela coisa, né? O Veiga teve uma chance, o Flaco Lopes teve uma outra chance. Aí o Abel Ferreira na coletiva, isso repercutiu bastante, né? Ele dá uma cornetada no Flaco Lopes. Falando, ah, tem que acertar. Mutou. E André, você ficou mudo? Às vezes fica muito a reclamação... Às vezes fica muito a reclamação de que o treinador passa a mão na cabeça de jogador. Estou falando em relação ao Flaco Lopes, que o Abel acabou expondo, né? O Flaco Lopes, ah, tinha que ter acertado, um gol desse não pode perder. Então, às vezes se reclama muito de que o treinador é muito paternalista, passa a mão na cabeça de jogador, e às vezes reclama também que expõe. A gente reclama de tudo, né? Essa é bem da verdade, né? E a verdade é que o técnico vai lidar com jogadores diferentes de maneiras diferentes. Não quer dizer que vai acertar sempre, mas tem jogador que você precisa falar. Vem aqui conversar comigo, hein? Não, o que aconteceu? Por exemplo, a bola do Mike, que é a bola do primeiro tempo, que ele tinha que fazer o gol. O Mike duas vezes tinha que fazer o gol. A bola do primeiro tempo, que ele escapa no passe do Lopes, e o Mike entra na diagonal, e bate cruzado, e acaba perdendo a chance. E logo depois, o Abel chama ele no canto, mas não para falar sobre a jogada. Ele chama ele na beira do gramado e conversa com o Mike. E não é porque ele perdeu o gol, é porque ele está falando sobre posicionamento. Está falando sobre o que está acontecendo no jogo. Não é para dar um pito. Agora, tem jogador que você dá uma bronca e funciona, tem jogador que reage de outro jeito. Então, jogadores diferentes vão ser tratados de maneiras diferentes. Não é passar a mão na estrela e castigar o carregador de piano. Muitas vezes, a personalidade do jogador e o técnico vai ter que ser um pouco psicólogo nesse sentido, de entender quem ele tem que tratar de qual jeito. E a gente vai entender quem ele consegue trazer mais para o melhor desempenho a partir daí. Porque eu vou levar um pouco do Raí. Por que o Raí foi tão brilhante com o Tele e não tinha conseguido ser antes? Porque o Tele conseguiu tocá-lo de algum jeito. Eu ia falar uma outra coisa sobre... Ah, você ia falar da torcida dividida, né? É, que foi um sucesso, né? Foi legal demais de ver. O Mineirão estava muito bonito. Teve um único caso isolado de um torcedor que tacou uma garrafa no torcedor de São Paulo, no ônibus do Palmeiras. Quebrou o vidro, mas ninguém se machucou. E aí, ele foi identificado e detido. E o resto foi sucesso. Eu queria muito saber desses bastidores, PVC, você que acompanhou, como é que foi a emoção de ver, depois de tanto tempo, um estádio com a torcida dividida? Eu acho que tem dois lados disso, tá, Don? Porque eu acho incrível, a gente precisa contar a história direito do porquê não tem torcida dividida em São Paulo. Foi muito divertido, foi divertido pelo canto das duas torcidas. A torcida do Palmeiras estava muito mais forte do que a torcida do São Paulo, até porque oito ônibus, torcidas uniformizadas do São Paulo, quebraram na estrada. E as faixas das torcidas uniformizadas só chegaram com 10, 15 minutos do primeiro tempo. Então, o pré-jogo foi todo palmeirense, todo palmeirense. Quando chegam as faixas, a torcida do São Paulo se inflama um pouco, mas a vantagem da torcida do Palmeiras foi grande. Não em número, mas em canto. A parte mais divertida foi quando a torcida do São Paulo tentou levantar o bandeirão e não conseguiu. E a torcida do Palmeiras criou um canto no intervalo que dizia assim, Não é mole, não. Vocês não conseguem subir o bandeirão, burro. Absolutamente inusitado, porque partiu naquela hora. A questão do torcedor que agrediu, que atacou uma garrafa no ônibus do Palmeiras é uma falha de organização da CBF, não da polícia militar. Eu conversei ontem com o tenente-comandante Godinho para saber por que razão o ônibus do Palmeiras passou em frente ao Hotel Paulo, onde foi alvejado. Então, não foi acaso. Ah, o torcedor do São Paulo foi perseguir o ônibus do Palmeiras. Não, o ônibus do Palmeiras não dá razão para o torcedor de maneira nenhuma. Não era para tacar a garrafa. Mas o ônibus do Palmeiras não podia ter passado naquele lugar, na frente do Hotel do São Paulo. E por que passou? Porque os dois clubes ficaram em hotéis divididos por dois quilômetros de distância na região da Savace, na região central de Belo Horizonte. Normalmente, os times de futebol ficavam no Ouro Minas, que é um hotel que fica a 13 quilômetros dali. Então, se o São Paulo estivesse no novo hotel como estava e o Palmeiras estivesse no Ouro Minas, não tinha acontecido nada. O agravante foi que Belo Horizonte, o centro de Belo Horizonte, estava tomado pelos blocos de carnaval. Então, o trânsito diminuiu a possibilidade de rotas para fazer um caminho tão curto. Por isso, o ônibus passou bem onde estava o hotel de São Paulo e a torcida de São Paulo esperando a chegada do time. Erro de organização, não da polícia. O torcedor foi preso, R$ 3 mil de fiança. Bom, tudo isso posto foi um sucesso. As pessoas falam, então tem que ter torcida 50% a 50% em São Paulo. Não vai ter. Não vai ter pela configuração dos estádios. O Murumbi foi, até dezembro de 2008, uma espécie de mineirão em São Paulo, Maracanã em São Paulo. Por quê? O São Paulo permitia a divisão de 50% da torcida para cada lado. A gente vai sempre se lembrar das cordas que abriam gomos. O Murumbi é composto por 12 gomos nas arquibancadas e, à medida em que uma torcida ficava em maior número, a polícia abria mais um gomo. Então, ficava 6x6, ou 7x5, ou 8x4. E, cada vez que abria uma corda para ganhar um gomo, a torcida vibrava do outro lado. Isso acabou em janeiro de 2009, quando o São Paulo decidiu usar o seu estádio como seu. ou seja, o São Paulo vendeu planos comerciais para, na época, o Espaço Visa e para sócio-torcedor. E, três meses antes disso, o Juvenal Juvencio, presidente da época, avisou. Olha, a partir do ano que vem, não dá mais para dividir o Murumbi meio a meio, porque nós vamos ter espaços que vão ser negociados comercialmente, na arquibancada. Isso também era... Isso não era uma represália, mas também era uma resposta ao que já estava acontecendo. Porque o São Paulo jogava clássicos no Parque Antártica, com 90% de palmeirenses e 10% de são paulinos. E, na Vila Belmiro, a mesma coisa. E, mesmo no Pacaembu, já estava acontecendo isso pela configuração do estádio e pela maneira como a polícia fazia a divisão das torcidas. Então, não fazia sentido o São Paulo jogar com 10% de torcida no Parque Antártica e com 50% no Murumbi. Mas a razão não foi responder a isso. A razão foi ocupar o espaço nos jogos que o São Paulo tem como mandante para o sócio-torcedor do São Paulo. E ali mudou a configuração. Hoje, a volta das duas torcidas é muito importante, mas não vai ter 50% de São Paulino no Allianz Parque. Não vai ter 50% de São Paulino em Itaquera. Pela configuração do estádio, pela maneira como vai... É a dificuldade de separar os acessos. No Mineirão é muito mais fácil. Você desce pela Abraão Caram, entra a torcida do Palmeiras. Vem pela Carlos Luz, vem a torcida do São Paulo. E separa o espaço geograficamente. No Allianz Parque não vai acontecer isso. Em Itaquera não vai acontecer isso. Então, o Murumbi não vai responder sozinho por isso. Até porque o Murumbi tem compromissos com seus sócios-torcedores. Foi um episódio especial. Deu tudo certo, ou quase tudo certo, tirando um erro de organização. E a gente vai ser muito feliz toda vez que puder ter isso. Mas não vai ser todos os dias. Que triste, PVC. Eu estava com essa expectativa, aí você vem com essa apuração aí e desanima. Mas é isso. Seguimos aqui da torcida para que um dia isso volte. sagte... Obrigado.